Música Meus amigos e minhas amigas de Santa Rita de Sapucaí, aqui é o prefeito Augusto de São Sebastião da Bela Vista. Quero convidar todos os santos da Intensa para a nossa terceira festa do peão aqui de São Sebastião da Bela Vista, que vai ocorrer do dia 30 de agosto a 3 de setembro. Essa festa do peão, junto com o Carlinhos Amoricano, que é a pessoa que faz a festa, a gente conseguiu 15% da renda bruta dos ingressos desse passo, o Hospital Antônio Moreira da Costa, os ingressos de Pisses e os ingressos de Camarote. Então a gente está fazendo uma campanha para você adquirir seu ingresso no mês de junho, julho e agosto, que esse ingresso vai ser efetivo para o Hospital Antônio Moreira. E também no sábado vai ter o desafio do bem, que todo dia um desafio do bem também vai para o hospital. E quero aqui, de antemão, agradecer o interventor do hospital, o Dr. Francisco, nosso promotor, que na hora mais difícil que o povo de Santa Rita precisou, que o povo da nossa região, porque hoje a gente vê no Brasil quantos hospitais estão fechando, e a gente vê como está sendo feito em Santa Rita esse belo trabalho. Então, a pessoa que faz para o próximo, ela engrandece a si mesma. Então, que Deus abençoe o Sr. Dr. Francisco e continue fazendo. Em nome do povo de São Sebastião da Bela Vista, nós da Prefeitura Municipal, junto com a Tela Municipal, estamos doando 100 mil reais para o Hospital Antônio Moreira da Costa. Fica aqui registrado o meu compromisso, o compromisso de todos os belavistenses, com esse hospital e com o povo de Santa Rita, que nós amamos muito. Valeu, o povo de Santa Rita. E você, seja amigo do Hospital Antônio Moreira da Costa mesmo.